Ah, Apocalipse de Pedro. Esse não tinha Apocalipse, né? Não tinha Apocalipse. Apocalipse demorou para entrar no cano. Segundo Pedro também não tinha. Segundo Pedro também demorou. Os dois livros, eles... Primeiro Apocalipse foi a questão da interpretação. Então, o pessoal tinha Apocalipse nas igrejas, só que não colocava no cano, que estava em análise ainda, tentando entender, né? Um monte de metáforas, um monte de alegorias. Então, difícil de entendimento. Então, quando eles se sentiram seguros, com conteúdo, ele entrou no cano. Mas eles estavam naquela categoria de livros úteis. Você tinha o cano, tinha Apocalipse, tinha Didaqué, tinha Segundo Pedro, que a linguagem de Segundo Pedro é diferente dos demais conteúdos, onde você vê Evangelho de Marcos, que a tradição diz que era autoria de Pedro, né? Marcos que só escreveu. Só editou. Só editou, exatamente. E a segunda carta contrasta a linguagem. Aí, o que eles vão entender depois? Isso foi um Emanuense. Então, Pedro narrou e o Emanuense. Às vezes, o Emanuense tinha o trabalho de escrever do jeito que você está falando, e às vezes ele tinha o trabalho de você, falando, ele colocar numa linguagem mais técnica. Então, ele provavelmente era especialista no grego, Pedro não era, Pedro era um pessoa simples, judeu, sabia o grego, assim, para pregar, mas não tinha uma técnica, uma perícia. E aí, geralmente, o pessoal contratava alguém perito, falava, vou falar aqui, você coloca numa linguagem mais técnica, mais legal, mas de acordo com o idioma que o pedioma exige. Então, o que acontece na segunda carta de Pedro, provavelmente foi isso. Pedro falou e o Emanuense legal colocou aquilo de uma linguagem mais adequada. Por isso que contrasta. Quando você vê as demais falas de Pedro, a abordagem dele em Marcos, por isso que contrasta. Mas eles demoraram. Pouco apocalipse, segundo de Pedro, ficaram um tanto ali em análise. Aquilo que, deixa eu ver se... Eusébio tem um nome para eles. Tem antilegúmena e prolegúmena. Sabe que tem toda essa coerência e tal. Antilegúmena é o seguinte, está em análise. A gente está vendo aqui, mas a gente não tem ainda segurança. Então, a gente vai aguardar. Quando a gente chegar a uma segurança sobre isso aqui, aí pega testemunhos das igrejas, que tinham as cartas originais, que estão presentes na comunidade deles há muito tempo. Então, a gente vai pegar os testemunhos, vai pegar a análise do texto, e aí insere. Então, tem os textos que entraram rápido, e os textos que demoraram um pouco mais. Se você for pegar o Novo Testamento, a primeira formação, por onde que o cano do Novo Testamento começou? Começou pelas cartas de Paulo. Foi o primeiro cano do Novo Testamento. Vamos dizer, o Novo Testamento, no primeiro momento, tinha 13 livros, que eram as 13 cartas de Paulo, que foi a primeira coleção. Então, quando o Paulo começou a escrever, talvez Paulo tenha sido o inaugurador do cano do Novo Testamento, porque os primeiros livros são as cartas, aí tem uma disputa entre a Carta aos Gálatas e a Carta à Tessalonicense. Eu acredito que tenha sido a Carta aos Gálatas, a primeira, fruto da primeira viagem missionária dele. E quando ele escreve a primeira, dali para frente, o ministério missionário dele, intenso, ele não tem como ficar, permanecer muito nas igrejas, então, necessariamente, ele passa por aquela igreja, saindo de lá e escreve uma carta, para tentar orientar em relação a algumas coisas que vão surgindo. E Romanos, que é outra situação, ele conhece a Igreja dos Romanos, não pôde ir lá ainda, escreve uma carta já para antecipar. E graças a Deus que foi assim, porque ali a carta não aborda questões pessoais, a questão teológica do começo ao fim. maravilhosa, as cartas romanas. Mas, provavelmente, se formou pelas cartas. Das cartas, vem os evangelhos, que aí foi onde os apóstolos estão pregando, e os discípulos estão coletando a pregação deles, e registrando, para que possa, quando eles partirem para o Senhor, ter ali um conteúdo canônico, um cano, veja, uma vara, uma medida. Se alguém aparecer aqui pregando uma coisa diferente, a gente tem a medida, a gente vai comparar. Não, isso aqui não está de acordo com Mateus. Isso aqui não está de acordo com o João. Quando o cara está vivo, é só você chegar nele. Ô, João, o que você acha desse ensino aqui? Fala, isso aqui é picaretagem, rapaz. Dá um tapa na orelha dele e manda embora. Agora, onde eles partirem para o Senhor? Não tinha mensagem do WhatsApp. Chico Xavier, né? É, não tinha Chico Xavier. Chico Xavier não tinha espaço dentro da igreja, não. Já tinha um Chico Xavier circulando por aí, mas não tinha espaço na igreja. Então, tinha que ter o livro, para fazer a análise daquilo que está sendo pregado. Então, basicamente é isso. Cânon, estudo acerca da formação. Crítica textual agora, veja só. Qual a página para ele, que a minha é diferente? Seis. Seis, né? Seis aí. Crítica textual, baixa crítica. Após uma boa verificação feita na história da formação do Cânon, o intérprete deve partir para o estudo da crítica textual. A crítica textual, também conhecida como baixa crítica, é o esforço que verifica a forma e a maneira do fraseado primitivo no texto bíblico. Esse negócio de baixa crítica é um nome, em tanto, estranho. Esse negócio de baixa, né? Parece até que é uma coisa assim. Não, é uma crítica qualquer, né? É uma crítica inferior. E não é. É baixa porque ele está indo desde a raiz do texto. Então, ele está indo, mergulhando aqui na raiz do texto. Então, por isso que é baixa crítica, né? Poderia até fazer aqui uma metáfora. É baixa crítica porque o especialista se debruça sobre o texto, né? Então, ele está numa baixa crítica. Só para criar uma metáfora aqui. Mas ele está analisando a fonte. Então, ele está vendo aqui. Para o Antigo Testamento, ele terá que analisar o hebraico e o aramaico, ok? E para o Novo Testamento, ele terá que analisar o grego. Alguns falam até do aramaico para Mateus. Mas, geralmente, os textos que temos recebido são os textos em grego. Então, o grego para o Novo Testamento. E o hebraico e o aramaico. O aramaico somente em relação a alguns trechos. Alguns trechos do Antigo Testamento, Daniel e Jeremias. Tem lá alguns trechos em aramaico. Mas o hebraico, no geral, para o Antigo Testamento. Aí, o grego também para o Antigo, no caso da Septuaginta. No caso da tradução, feita em 300 a.C., da 139 a.C., do hebraico para o grego na Septuaginta. Então, quando ele vai analisar, fazer essa análise da baixa crítica, o que ele vai ver? Ele vai ver que, dentre os documentos que nós temos, nós temos as duas realidades. Do texto receptus, o texto recebido e o texto crítico. O que é o texto recebido? O texto recebido são toda a coleção de textos manuscritos mais antigos que nós temos das Sagradas Escrituras. Em relação ao Antigo Testamento, o texto mais antigo que tínhamos é de mil depois de Cristo. Que é o texto maçorético. O texto maçorético é o seguinte. A Torá, não somente a Torá, o Quetubim, que é todo o Antigo Testamento, ele foi sendo copiado ao longo da história. E o que acontece? Quando você passa aí do ano 70, teve a grande destruição lá, quando o Marechal Tito entra e destrói a Jerusalém. Depois, em 185, teve outra grande destruição. Com essas situações de guerras intensas, essas situações de perseguição, vão ficando cada vez mais escassos os especialistas em hebraico. Os judeus estão dispersos. E não somente isso, estão sendo perseguidos. A situação deles é muito instável. Então, o que acontece? São poucos especialistas. Vão ficando cada vez mais escassos. Então, sinagogas onde há especialistas que entendem o hebraico. Para você entender o hebraico antes do texto maçorético, você tinha que ser um especialista, porque são só as consoantes. Pega um texto desse aqui, na sua casa, e copia lá numa folha só as consoantes das palavras. Como você conhece o texto, você sabe qual é a vogal que vai ali. Porque você conhece o texto. Agora, se você nunca viu aquele texto, você não tem como adivinhar qual a vogal que vai lá. Você tem que ter um conhecimento prévio. É interessante, porque parece uma coisa muito misteriosa do hebraico. O hebraico requeria a linha de continuidade da tradição. Porque ela só adota a consoante. Como é que você vai saber qual é a vogal que está presente naquele texto? Por causa do conhecimento da tradição. Do especialista que conhece aquele texto. Então, ele tem ali as consoantes, mas ele sabe, junto a essas consoantes, tem tais vogais. É assim que se lê esta consoante. É assim que se lê esta frase, esta construção, este fraseado. E é o que acontece, quando chega no ano 1000, devido a muita dificuldade, devido a todo o problema que havia de perseguições, esta família que habitava ali na Palestina, dos maçoretas, eles resolveram criar um sistema para facilitar o entendimento do texto hebraico, mesmo quando não houvesse a figura do especialista. Eles criaram as vogais. As vogais são os sinais diacríticos. Então, pena que eu não trouxe aqui um texto em hebraico. Os maçoretas é uma família que estudou os textos antigos que estão meio perdidos. Conhecia, conhecia toda a tradição, conhecia os especialistas, conhecia o texto, a forma como devia se ler aquele texto. Então, eles tendo essa consciência de que isso estava cada vez mais escasso, eles se empenharam num trabalho colossal de pegar todo o texto do universo.